Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, vença a divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vença a tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então vamos continuar o Livro do Céu. O tema é o ato único. Então os trechos separados estão todos que estão falando sobre o ato único de Deus no Livro do Céu. Então o próximo trecho é do volume 19, o primeiro, 19.1, do dia 23 de fevereiro de 1926. Vou deixar como de costume na descrição para quem quiser ler os trechos. Porque assim, que é a primeira vez que eu estou lendo, às vezes eu preciso de ajuda, né? Me ajudar a entender também, porque eu entender que na hora eu falo, mas deixem aberto, né? Para quem entender e quiser passar para a gente, só entrar em contato ali no meu WhatsApp ou de qualquer uma das meninas, pode ser, e passar, né? Ai, só um minutinho. E passar o entendimento, né? Porque às vezes Deus quer dar a luz também para você, para você nos ajudar, né? Então vamos lá. Então o volume 19, o primeiro, primeiro capítulo, 23 de fevereiro de 1926. Jesus chama a pequena recém-nascida para fazer que renasça. Então vamos lá. Sempre no seu santo querer a nova beleza, a nova santidade, a nova luz, a nova semelhança com seu Criador. Então eu leio devagar mesmo, até releio, porque é a primeira vez que eu estou vendo. Então, às vezes eu não entendo assim logo de cara, tem que ler e reler. Então vamos lá. O título, Jesus chama a pequena recém-nascida para fazer que renasça sempre no seu santo querer. A nova beleza, a nova santidade, a nova luz, a nova semelhança com seu Criador. Meu amor e minha vida, Jesus, vem tu em ajuda de minha debilidade e de minha relutância a escrever. Mas bem faz que venha a escrever tua mesma vontade, a fim de que nada ponha do meu, se não somente o que tu queres que escreva. Muito bonito, né? Assim, a Luísa, né, ela está escrevendo, né, por obediência e está falando de Jesus, que eu escreva o que é da santa vontade, nada de mim, só da vontade divina, né? Então a gente também, né? Então quando a gente se propõe, às vezes, a falar aqui do trecho igual eu estou me propondo aqui, é o mesmo pensamento, né? A gente, a preocupação da gente é o quê? Que coloque aquilo que Jesus quer da vontade divina e não alguma coisa da minha cabeça, né? Assim, pensamentos meus, que sejam todos pensamentos divinos, né? Para a divina vontade viver e reinar. E tu, minha mãe e mãe celestial da divina vontade, vem levar-me a mão enquanto escrevo, né? Porque Nossa Senhora, ela é a nossa auxiliadora, né? Na divina vontade. Dá-me as palavras, ilumina-me os conceitos que Jesus põe na minha mente, a fim de que possa escrever dignamente acerca da santíssima vontade, de modo a fazer contente a meu doce Jesus. Bonita, né, a oração, né? Ela está pedindo, né, para Nossa Senhora conduzir, né? Para que ela não coloque nada dela. Que iluminação nos pensamentos, né? Para pôr sobre a divina vontade somente, porque é isso que contenta Jesus, né? Então, ela sabe que contenta Jesus, é sobre a divina vontade. E, assim, então, hoje também a gente tem a Luísa também, ela nos auxilia também, né? Aqui a Luísa, ela não tinha Luísa. Era ela, né? Então, ela tinha Nossa Senhora e Jesus. Agora a gente tem Jesus, Maria e a Luísa também, para nos auxiliar, tá? Estava pensando entre mim, por que Jesus bendito me chama frequentemente a pequena recém-nascida de sua santíssima vontade? Talvez porque sou má ainda, e não tendo dado um só passo em sua vontade, com razão me chama recém-nascida apenas. Agora, enquanto eu pensava nisso, meu adorável Jesus colocou seus braços no meu pescoço e me apertando forte ao seu coração, me disse. Então, vamos lá. Ela estava pensando aqui, por que Jesus me chama de recém-nascida? Sempre a pequena, frequentemente, a pequena recém-nascida de sua santíssima vontade. Aí, ela achando que ela era má ainda, né? Talvez porque eu sou má ainda e não tenho dado um passo em sua vontade, né? Então, vamos lá. Esses eram os pensamentos da Luísa, né? Então, enquanto ela estava pensando nisso, Jesus veio. Nada quero negar a minha pequena recém-nascida da minha vontade. Quero saber por que te chamo a pequena recém-nascida? Recém-nascida significa estar em ato de nascer. E como você deve renascer em cada ato teu, em meu querer, e não só isso, senão que minha vontade para refazer-se de todas as oposições das vontades humanas quer chamar-te em meu querer, a fazer-te renascer tantas vezes, por quantas vezes as vontades humanas se opuseram à sua. Por isso é necessário conservar-te sempre recém-nascida. Então, ela é recém-nascida em cada ato divino. Então, por isso, ela está sempre renascendo, cada manifestação de Jesus da divina vontade para ela, aí o ato que ela vai fazer, ela está renascendo. É recém-nascida daquele ato. Porque, assim, sobre a vontade humana, né? Porque ele está falando assim, quantas vezes a vontade humana se opuseram à divina? Ele vai lá e a Luísa renasce com uma vontade divina em cada ato. Um ato contrário da vontade humana. Então, ela está sempre renascendo. Quem está em ato de nascer, é fácil fazê-la renascer. Quantas vezes se quiser e conservá-la sem o crescimento da vontade humana. Mas quando a alma cresce, torna-se mais difícil conservá-la sem a vida do próprio eu. Então, aqui que ele está falando que fica sempre pequena, né? Então, é para a alma ficar sempre pequena. Mas isso não é tudo. A recém-nascida de minha vontade era necessário, conveniente, decoro para ela e para a nossa própria vontade, que se unisse àquele ato único do eterno, que não tem sucessão de atos. É assim como este ato único dá ao ser divino toda a grandeza, a magnificência, a imensidão, a eternidade, a potência, em suma. Encerra tudo para poder fazer sair deste ato único tudo o que quer. Assim, nossa pequena recém-nascida, em nossa vontade, unindo-se com o ato único do eterno, devia fazer sempre um só ato. Isto é, estar sempre em ato contínuo de nascer. Fazer sempre um só ato, representar nossa vontade. Enquanto faz um só ato, renascer continuamente. Mas a que coisa renascer? Então, vamos lá. Pensei de novo, porque não entendi direito ainda. Mas isso não é tudo. A recém-nascida de minha vontade era necessário, conveniente, decoro, decoroso para ela e para a nossa própria vontade, que se unisse àquele ato único. Então, precisa unir ao ato único. Então, é a união, um ato único de Deus, onde está toda a vida divina, mas que não tem sucessão de atos. E assim como este ato único dá ao ser divino toda a grandeza, a magnificência, a imensidão, a eternidade, a potência, em suma, encerra tudo para poder sair deste ato único tudo o que quer. Assim, nossa pequena recém-nascida, em nossa vontade, unindo-se com o ato único, eterno, devia fazer sempre um só ato. Então, qual que é o ato? Isto é, estar sempre em ato contínuo de nascer. Fazer sempre um só ato. Representar nossa vontade. Eu vou continuar aqui, porque não entendendo muito bem, tá? Então, eu sei que o ato único que Deus dá à Luísa é renascer, sempre estar renascendo, né? É isso que Ele está falando aqui. Espera aí. Estar sempre em ato contínuo de nascer. Então, para Ele, para Jesus, o ato da Luísa é sempre nascer, sempre estar nascendo na vontade divina. Enquanto faz um só ato, renascer continuamente, mas é que coisa renascer. Então, o que ela está renascendo? A nova beleza, a nova santidade, a nova luz, a nova semelhança com o seu Criador. E conforme tu renasces em nosso querer, assim a divindade se sente correspondida na finalidade para a qual pus fora a criação. Então, ela sempre está adquirindo, né? Um novo conhecimento da divina vontade. Então, ela está sempre renascendo. Então, ela está sempre se embelezando, né? Sempre tomando nova beleza. Então, sempre é uma beleza nova, né? Então, cada verdade, a cada manifestação do Fiat, que ela renasce na divindade, então vai formando uma nova beleza, santidade, luz e semelhança com Deus, né? Então, cada conhecimento a mais é um renascimento a mais, né? Então, sempre renascendo, acredito que isso é para nós também, né? Quando é a Luísa que fala aqui, é nós, né? Então, assim, cada conhecimento é uma nova beleza, a gente renasce naquele conhecimento. Mas de forma divina, né? E conforme tu renasces em nosso querer, assim a divindade se sente correspondida na finalidade pela qual pus fora a sua criação. Então, é o renascimento. E se sente retornar às alegrias e felicidades que devia dar-lhe a criatura. E estreitando-te ao seio divino, te enche de alegria e de graças infinitas. E te manifesta outros conhecimentos sobre nossa vontade. E não te dando tempo de... te faz renascer de novo em nosso querer. Então, é isso mesmo. Então, cada manifestação é um renascimento, né? De uma vida divina na alma. E cada renascimento é uma manifestação de beleza, né? Então, ela adquire, né? Ela possui, né? Uma nova beleza, uma nova santidade, uma nova luz e uma nova semelhança com Deus, né? Então, ela vai se transformando, né? Vai ficando cada vez mais parecida, né? É porque eu estava pensando aqui no trecho que a gente viu também, né? Anterior lá dos anjos que Jesus fala, né? Com conhecimento demais na divina vontade. Porque ela estava vendo que uma alma com conhecimento demais na divina vontade, uma a mais, fazia diferença de uma pra outra. Vamos supor, uma alma que tem um conhecimento a mais do que a outra tem diferença. Né? Por quê? Porque ela já tem uma nova beleza, uma nova santidade. e Jesus fala que um ato só, né? Uma só verdade a mais, um só ato na divina vontade a mais é infinito, né? Então, o ato de divino é infinito. Então, contém muita grandeza. Então, aumenta. Então, aqui Jesus está falando que de uma manifestação ele já passa pra outra. Aí, ele retorna, né? As alegrias pra Deus porque é a finalidade porque o homem foi criado, né? Então, essa é a finalidade. era se tornar belo e semelhante a Deus, né? Na divindade, né? Na divina vontade. E... Então, cada manifestação, cada vez que ela possui, né? Cada vez que a alma possui, né? Uma verdade. Ela vai se parecendo mais com Deus, vai ficando mais semelhante. E ele está falando aqui que de um conhecimento ele já passa pra outro, né? pra poder a alma crescer, né? Pra poder a alma crescer mesmo em semelhança, em beleza diante de Deus, né? Além disso, esses nascimentos contínuos fazem te morrer continuamente a tua vontade. Então, cada verdade, cada renascimento é uma morte pra vontade humana, né? As tuas debilidades, as misérias, a tudo que não pertence ao nosso querer. Como é bonito o destino do meu bebê. Você não está feliz? Veja também eu. Eu nasci uma vez. Mas aquele nascimento me faz nascer continuamente, renascer em cada hóstia consagrada. Renascer cada vez que a criatura retorna a minha graça. O primeiro nascimento me deu campo para me fazer renascer sempre. É porque as coisas de Deus é ato contínuo, né? Contínuo. Assim são as obras divinas feitas uma vez que o ato continua sem terminar nunca. Então, tá. Então, quando a gente renasceu na vontade divina, nós renascemos nela. Nós somos renascidos. A gente não nasceu na vontade divina, né? Acredito eu que é isso. Que a gente, quando a gente nasceu, a gente nasceu fora, né? A gente já estava fora. Nós estava com o pecado original. E, com a vida divina, com o dom da divina vontade, a gente renasceu na divina vontade. Então, quando a gente renasce, a gente está sempre renascendo. Então, a gente renasce em cada ato. Mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui. que a gente renasce nos atos divinos. Né? Então, a gente, é... Então, assim, aquilo que a gente faz no divino, a gente vai estar sempre fazendo. Né? Vai estar sempre, porque o ato é contínuo. Né? Então, aqui, ó. Jesus, ele nasceu e ele vai estar sempre nascendo. Né? Nascendo no coração, nascendo na hoxa, nascendo, nascendo. E a gente vai estar sempre renascendo na divina vontade. Né? Renascendo. Renascendo pro divino. Renascendo pras coisas divinas. A gente renasce. Né? A gente dá morte pra vida anterior. Né? Pra vontade humana. Né? Em cada manifestação, em cada conhecimento, a gente dá morte, né? pra vontade humana e renasce na divina. Acho que é mais ou menos isso que eu tô entendendo aqui. Assim será a minha pequena recém-nascida em meu querer. Nascida uma vez, permanecerá o ato do nascimento contínuo. Por isso, estou tão atento a que não entre em você seu querer, se circundando de tanta graça para fazer que você nasça sempre em meu querer e meu querer renasça em você. Acho que é isso mesmo que eu tava entendendo aqui. Então, agora eu vou pro próximo, também é do volume 19. Ele já tá lá no capítulo 50. 25 de agosto de 1926. A divina vontade forma toda a vida de nosso Senhor um ato só em seu interior. Vamos lá. Porque agora isso aqui é bem bem interessante, né? Então, a divina vontade forma de toda a vida. Então, a toda a vida de Jesus em um ato só em seu interior. então vamos lá, vamos ler. Estava a recordar todos os atos de nosso Senhor para me unir com Ele e não só isto, mas para encontrar a sua santíssima vontade obrante em todos os seus atos, para poder fundir-me com ela e fazer um ato só com o meu. Assim que teria querido ficar concebida com Jesus, nascer com Jesus, gemer, chorar, sofrer, rezar, derramar o meu sangue junto com o Dele e morrer junto com Jesus. Então, assim, ela estava se fundindo o quê? Na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus é a vida divina. Então, a gente tem mesmo que se fundir, a nossa vida tem que estar lá. Porque a nossa vida está lá em Jesus. Então, quando Ele nasceu, Ele pensou em cada um de nós, Ele tem um Jesus para cada um de nós, mas isso já está tudo feito. A divina vontade, por isso que é um ato só, porque já é tudo, está tudo lá, como se fosse a vida da divina vontade. Assim, tem hora que eu penso assim como um depósito de tudo o que Deus é, um depósito de tudo que Jesus é, que Nossa Senhora, todos os atos divinos estão tudo lá. Por isso que, entendeu? E a gente precisa tomar posse dessa vida divina de Jesus. Então, os nossos atos têm que estar unidos com os de Jesus, porque é o Jesus, né? É um Jesus. É um Jesus que Ele deixou para a gente. Tem um trecho que Ele fala que Ele deixou um Jesus para cada um, com todas as glórias, com tudo que a gente ia necessitar para viver a vida aqui na Terra, para ser outro Jesus. Então, e isso, cada Jesus que está para cada um, para cada alma, está depositado na vida divina, lá na divina vontade, nesse ato único, entendeu? Então, a gente tem que ir lá buscar esse Jesus que Jesus deixou para a gente, porque Ele já viu o meu estado de vida, Ele já me conhece, Ele conhece todas as almas, conhece todas as minhas debilidades, tudo que eu ia precisar, entendeu? Tudo que eu ia precisar, tudo que eu ia precisar orar, tudo, tudo, já está lá. Eu preciso ir lá tomar posse desse Jesus que Ele deixou para mim e Ele deixou um para cada um, um para cada um, com tudo que a pessoa precisa para ser outro Jesus, para viver uma vida divina dele. Então, aqui eu penso que ela está nesse Jesus, ela está fundindo ela nesse Jesus, no Jesus. agora, enquanto eu pensava nisso, Ele mexeu-se dentro de mim, fazendo-me sentir que estava no meu coração e levantando os braços para me abraçar a Ele, disse-me, minha filha, toda a minha vida foi um só ato proveniente daquele ato único do Eterno, que não tem sucessão de atos e se em humanidade externamente se viram pouco a pouco a sucessão de meus atos, isto é, conceber, nascer, crescer, trabalhar, caminhar, sofrer, morrer, no interior de minha humanidade, minha divindade, o Verbo Eterno unida a minha alma, formavam um ato só de toda a minha vida. Assim que a sucessão dos atos externos que serviam em minha humanidade era a desembocadura do ato único, que transbordando fora formava a sucessão de minha vida externa. Mas no meu íntimo, quando fui concebido, ao mesmo tempo nascia, chorava, gemia, caminhava, operava, falava, pregava o Evangelho, instituía o sacramento, sofria e ficava crucificado. Assim, tudo o que servia no exterior de minha humanidade, que acontecia pouco a pouco, na nossa vida, acontece pouco a pouco, dentro de mim era um só ato, longo e continuado, e que continua ainda. Assim, quando fui concebido, partindo do ato único do Eterno, fiquei em ato de conceber sempre, de nascer sempre, de gemer e chorar sempre. Em suma, tudo o que fiz ficou em ato, e como ato contínuo, porque tudo o que sai de Deus e fica em Deus não sofre mutações, nem aumento, nem diminuição. Feito o ato, fica com a plenitude da vida, que jamais termina, e que pode dar vida a todos, por quantos a queiram. Então, assim, o ato de Jesus, ele fica contínuo, e esse ato contínuo, ele continua produzindo as mesmas coisas, nunca cessa, porque ele está falando que sai de Deus e fica em Deus. Então, saiu de Deus e permaneceu em Deus, permaneceu divino. Então, ele não diminui, não sofre mutações. se ele dá vida, ele vai dar vida sempre. Então, assim, é sempre vida, e se é força, que aquele ato de Jesus é força, é força. Se é reparação, isso é sempre reparação, e a mesma reparação de Jesus. Então, quando a gente faz o eco, quando a gente busca esse ato de Jesus, um ato de reparação, mas quando a gente busca o ato divino de Jesus, ele fala que tem os mesmos efeitos que se Jesus estivesse fazendo aquele ato, porque ele é o Jesus fazendo, a gente repete, a gente repete ele. Assim que minha vontade manteve, mantém tudo em ato, toda a minha vida, como mantém em ação a vida do sol, sem fazê-lo crescer ou diminuir em sua luz, no calor e em seus efeitos. Então, ele está falando que sempre mantém, da mesma forma que ele fez, a primeira vez, da mesma forma, entendeu? Não muda, ele não muda, nem a ação, nem diminui os bens que quer dar, entendeu? Não diminui nada, sempre mantém da mesma forma. assim como conserva a extensão do céu e todas as estrelas, sem jamais restringir-se ou perder uma só estrela e de tantas outras coisas criadas por mim. Assim, meu supremo querer, mantém a vida a todos os atos de minha humanidade, sem perder um único fôlego. Agora, minha vontade, onde reina, não sabe fazer atos separados. Sua natureza é um ato só, múltiplo dos efeitos, mas no ato é sempre único. Por isso, chama a alma que se faz dominar por ela a união do seu ato único, a fim de que encontre todos os bens, todos os efeitos que somente um único ato de um Deus pode possuir. Gente, é muito grande, precisa entender isso aqui. Agora, quem ele chama, é porque eu estou pensando no trecho anterior também, que ele falou que o ato único é como aquela batida do coração. Então, você se une a tudo o que Jesus fez. Ele não separa os atos dele. Vamos supor, quem entra na divina vontade, quem tem a vida divina, não separa em nada do que Jesus fez. Entendeu? Porque o que Jesus fez? Porque ele se une a Jesus. Ele se une à divindade. Se ele une a Jesus, ele não dá meio Jesus para alguém. Ele dá tudo. Tem que ser tudo. Tudo o que foi feito. Ele não separa. Ele não distingue assim, para você, eu vou dar isso e não vou dar isso para o outro. Então, não. É porque você possui um Deus e Deus não vem por metade. Ele vem inteiro. Como assim, eu estou pensando assim, esse ato único, né? Às vezes, eu complico um pouquinho na minha cabeça o ato único. Na verdade, é isso sim, você possui Deus. Não vem Deus pela metade. Ele vem completo. Ele vem inteiro. e aí ele vai o quê? Fazendo seus efeitos na sua vida. Vai trazendo, vai trazendo. Parece, como assim? Vamos ver se eu estou entendendo. Parece que você faz pouco a pouco no teu dia a dia. Mas, na verdade, você já possuiu o todo. Só que aí vai aparecendo de pouco a pouco. Eu não sei, é mais ou menos isso que eu estou tentando entender com o que ele falou da vida dele humana. Então, ele veio como Deus e vem inteiro. mais a sucessão de atos vai aparecendo pouco a pouco no dia a dia. Mais ou menos isso. Mas você não está possuindo o meio Deus, entendeu? Você possui a vida divina por completo. Não pode. Eu não sei, é isso que eu estou tentando entender aqui nessa parte. Porque, agora, minha vontade onde reina não sabe fazer atos separados. Sua natureza é um ato só. É isso que eu estou pensando. Você não vai possuir vida divina e possui meio Deus. Mais ou menos isso que eu estou tentando. Não, ele vem em um ato só. Deus é Deus. Mas, Deus tem múltiplos efeitos, múltiplos sucessão de atos, né, que ele fala, né, que aí, igual ele estava falando assim, se cada choro chora sempre, mas tem os frutos, tudo que contém nesse choro de Jesus, a gente possui, a gente passa a possuí-lo. tudo que contém na gente, nós vamos descobrindo pouco a pouco, né, mas não que a gente não possui, né, você é quem possui a vida divina, tem que possuir a vida divina, né, tem que possuir Deus, possuir Deus, então você possui Deus já aqui na terra, não só lá no céu, né, quem está no céu possui Deus, né, já está em Deus lá, mas aqui a gente já tem ele aqui, na terra, e tudo que ele, o que ele é, né, mas no ato é sempre único, por isso chama a alma que se faz dominar por ela, a união de seu ato único, a fim de que encontre todos os bens, todos os efeitos, que somente um único ato de um Deus pode possuir, portanto, tua atenção esteja em permanecer unida aquele ato único do eterno, se queres encontrar em ato toda a criação e toda a redenção, neste ato único, encontrarás a largura de minhas penas, de meus passos, minhas continuada crucificação, tudo encontrarás, minha vontade não perde nada, e tu nela ficarás fundida em minhas ações, e tomarás o fruto de toda a minha vida, é isso, bom, é isso que eu estava entendendo mesmo, que daí a gente fica nas ações de Jesus e os frutos, e os frutos eles continuam, continuam produzindo os frutos, os efeitos que ele fala, a gente toma posse da vida, da vida divina, porque está tudo lá, tudo lá, se isto não fosse assim, não haveria grande diferença entre o meu agir e o obrar de meus santos, em vez de ser meu obrar um ato único, entre o meu agir e o deles, há diferença que existe entre o sol e a pequena chama, entre o grande mar e a gota de água, entre a vastidão dos céus e o pequeno buraco, só a potência de meu ato único tem o poder de dar-se a todos e abraçar tudo, e enquanto nunca perde nada para lá, voltar, se isto não fosse, assim não haveria grande diferença entre o agir de Deus e o agir dos santos, das criaturas, santos humanos, que ele está falando aqui, porque não tem a dimensão infinita de tudo, de abraçar tudo, porque todos os atos, ah tá, é porque o ato de Deus é contínuo e nunca cessa, é um ato infinito que dá bem a todos, né, e o do santo ele sempre fala que é só por aquele período ali da história, né, não tem, não é finito, é finito, quer dizer, não é infinito, não é um ato infinito, bom, esses foram os dois trechos, assim, se alguém entendeu mais alguma coisa, que eu vou continuar lendo depois, vou anotar aí no, na descrição os dois trechos aí pra quem lê, se entender alguma coisa, passa, porque isso ajuda demais a gente a entender, a gente entra em comunhão, né, no entendimento, e passa, passa pra gente em áudio, tá bem? Amém? Fiat.